Desde janeiro de 2020, o mundo registrou mais de 46 milhões de casos de uma doença misteriosa e mortal. Com os primeiros casos registrados na China, a Covid-19 teve seu primeiro registro em terras brasileiras no dia 26 de fevereiro. O Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. Um brasileiro que mora em São Paulo e viajou para a Itália. As autoridades reforçaram que não há nenhum motivo para pânico no país. Ficar em casa virou regra geral no mundo. Lockdown, isolamento social, máscara e álcool em gel viraram palavras do dia a dia. Indústrias, órgãos públicos, comércio, área do entretenimento, escolas, universidades, creches, tudo fechado para conter o vírus. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, desde o início se demonstrou contrário às medidas de prevenção à doença. A gripezinha, chamada pelo presidente, já matou mais de 160 mil brasileiros. Obviamente, em termos de momento, uma crise, uma pequena crise, né? Um, no meu entender, muito mais fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo todo. O presidente volta a criticar medidas de quarentena. Se afundar a economia, acaba qualquer governo, acaba o meu governo. É uma luta de poder. Depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Se o médico ou o médico da saúde me recomendar um novo exame, eu faria. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui. A área da educação foi uma das mais atingidas, deixando milhões de alunos em casa, aulas interrompidas ou à distância. Governos precisaram se adaptar à situação e garantir que estudantes continuassem com a educação necessária. Por exemplo, diversas universidades instalaram o ensino à distância durante boa parte do ano. Pelo menos 85 países fecharam escolas para tentar conter o coronavírus. O dado foi divulgado pela Unesco. A medida causou prejuízo para mais de 776 milhões de crianças e jovens. 157 países fecham escolas. Crianças infectadas pouco adoecem, mas podem transmitir vírus para os mais velhos. O Ministério da Educação autorizou a substituição de aulas presenciais por aulas à distância. Para saber mais sobre essa nova rotina na educação, a Daniela Afonso conversou com a Caroline Rafaela Franco, estudante do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Murialdo, localizada em Caxias do Sul. Então, para iniciar, nos conta como que você iniciou esse ano, quais eram as suas expectativas em relação à faculdade? Então, minhas expectativas eram bem grandes, porque eu troquei de universidade, não de curso, né, mas de instituição. E também me mudei para Caxias, daí eu estava louca para conhecer os colegas novos e conseguir me enturmar. Porém, na segunda semana, a gente foi notificado que íamos entrar em recesso por 15 dias. E daí, como que foi assim, né, já essa mudança já exigiu uma certa adaptação, né? Como que tu disse ali, novos colegas, novos professores, uma nova dinâmica de ensino, e daí, ao mesmo tempo, lidar com essa pandemia, né, toda essa questão de moradia, enfim? Para mim, foi bem difícil, porque eu não sou muito adepta a tecnologias. Eu sou mais do contato físico mesmo. Então, isso que a gente perdeu de contato aluno-professor em sala de aula, para mim, foi bastante... foi um momento bastante crítico. Mas, agora, que já é o segundo semestre que a gente está vivendo isso, eu posso dizer que eu tenho me adaptado um pouco, né? Certo, certo. E nesse período que a faculdade acabou, né, travando ali as aulas, né, parando as aulas por um tempo, como que foi, assim, com a tua universidade? Eles avisaram? Deram prazos? Eles avisaram, e conforme o governo ia decretando novas coisas, eles iam informando a gente, mas era uma coisa bem incerta, na verdade. Eles estipulavam datas, mas avisavam que podia mudar conforme o decorrer da pandemia, enfim, e das bandeiras do Estado. Desde o dia 11 de maio, está em vigor, no Rio Grande do Sul, o modelo de distanciamento controlado. O Estado foi dividido em 20 regiões, e todas as semanas elas são analisadas com base na velocidade de propagação da Covid-19 e a capacidade de atendimento do sistema de saúde. Os indicadores verificados determinam a classificação da região de acordo com a cor da bandeira. Ela pode ser amarela, laranja, vermelha ou preta. Cada uma determina os protocolos que devem ser seguidos pelas cidades da região de acordo com o seu setor. O teu curso é Medicina Veterinária, né? Então, ele acaba exigindo diversas aulas práticas também. Então, acho que essa perda foi bem significativa em algumas disciplinas. Sim, exatamente. Até por eu estar no sexto semestre, né? Que daí tu já não tem muito pra onde ir. É prática e deu, né? Então, foi bem difícil, mas tanto os alunos como os professores tentaram achar formas de não perder tanta bagagem nesse critério de aulas práticas. E por isso, conforme estava a bandeira, a gente ia tendo aula prática com a turma dividida na metade. E assim segue até hoje. Então, como que tu mora em outra cidade, né? Tu acaba tendo que se deslocar pra Caxias, não está mais morando lá? Ou como que tá funcionando isso? Sim, eu moro em Veranópolis e continuo pagando o aluguel da casa em Caxias. Porque, como é uma coisa incerta, pode ser que eu volte semana que vem e daí eu não vou ter pra onde ir. Então, eu continuo pagando o aluguel da minha casa lá. Mas quando tem aula prática, daí eu saio de Veranópolis de carro, vou até a aula prática, faço e volto. Acaba tendo que ser uma nova adaptação, né? Voltar ao que era antes, enfim. Sim, tem que se adaptar. Nós tivemos, aliás, que se adaptar. Porque, enfim, foi um momento complicado pra todo mundo e ninguém nunca lidou com algo parecido, então... E, assim, o primeiro semestre, né, ali do ano, vocês acabaram juntando com o segundo ou deu pra finalizar o primeiro e seguir com o segundo do ano? Foi assim, a gente pegou uma parte do mês de agosto, que normalmente o primeiro semestre acabaria em julho, né? A gente pegou uma parte de agosto pra finalizar o primeiro semestre. E, agora, a gente segue o segundo semestre e, a princípio, vai ter aula até dia 31 de dezembro. Então, nós não vamos perder o semestre nesse ano. Mas, enfim, a gente teve as férias de julho, que seriam, a gente teve só uma semana, que seriam 20 dias, normalmente, né? E no fim do ano também vão ser reduzidos em poucos dias. Mas, enfim, é o que a gente tem, né? Pra não perder o semestre foi uma boa solução. Com certeza. E, assim, olhando pra trás, né? Vendo todo esse percurso, né? De um estudante ali que iniciou o ano com muitas expectativas e acabou, né, talvez tendo que lidar com coisas um pouco negativas, né? Mas que fogem do nosso controle. Como que tu observa, assim, as tuas maiores dificuldades enquanto uma estudante universitária? Minha maior dificuldade foi conseguir me organizar na questão trabalhos estando em casa. Porque, na minha cabeça, eu associava, ah, eu tô em casa, tô com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu namorado, com o meu pai, férias. Então, eu não conseguia me organizar porque não entrava na minha cabeça que eu tava em aula. Mas daí, conforme ia vindo as datas de trabalho, eu ia entregando, né? Só que, no fim, eu ficava exausta porque eu acabava entregando, né, na correria. Agora, já, esse semestre, já consigo me organizar melhor e tudo mais, né? Com certeza, né? Uma nova adaptação pra quem... Tu já tinha tido experiência de aulas online em outros semestres? Sim, mas não na instituição que eu tô hoje. E, na verdade, eu nunca gostei. Agora, eu tô aprendendo a gostar. Na obrigação, sabe? Apesar de muitos estudantes, assim como Caroline, terem dificuldades em se adaptar com o ensino à distância, Segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação, no final de outubro, o modelo está em expansão. De acordo com o Censo da Educação Superior 2019, o número de alunos em graduações à distância saltou 378% em 10 anos. De acordo com os dados, pela primeira vez na história, o número de alunos que ingressaram no EAD ultrapassou a quantidade dos que optaram por iniciar a graduação presencial. Entretanto, muitas são as questões envolvidas no momento da escolha. E, além disso, dependendo do curso, a aprendizagem pode ser mais prejudicada. E, por isso, o momento do retorno às salas está sendo libertador para muitos estudantes. Como que está sendo esse retorno? Claro que tem muitas medidas de segurança incluídas, eu acredito. Para mim está sendo um alívio, porque eu sentia muita falta desse contato com as pessoas, tanto com o professor, quanto os colegas, e até mesmo a aula em conjunto, estando junto fisicamente, eu digo. Porque online, para mim, é uma coisa meio que superficial, sabe? Não é aquela coisa que Ah, você se sente à vontade para perguntar, para conversar. Eu, pelo menos, sou assim. Eu não posso dizer dos outros, mas, no meu ver, é isso, sabe? Claro, acaba, talvez, distanciando um pouco, né? Exatamente. Então, o retorno é positivo. E como que é lá na universidade, assim, as aulas práticas que vocês estão tendo? A gente tem todos que dê máscara, e as turmas lá são menores do que as universidades de Caxias costumam ter. Lá tem, no máximo, 20 alunos por turma. Então, eles dividem na metade e fica 10. E daí vão todos de máscara e com os equipamentos de aula prática que já eram obrigatórios antes da pandemia, que é macacão, bota, ou jaleco, luva. E a gente fica um pouco distante um do outro, principalmente se é sala de aula. mas eles têm evitado, sala de aula que eu digo é laboratórios, né? Eles têm evitado bastante aula em local fechado, então é mais a campo mesmo. Tipo, semana passada eu tive de ouvir no cultura, foi num galpão aberto, só com coberto em cima, sabe? Certo. E pra vocês, né, da medicina veterinária, assim, uma curiosidade minha, o contato com os animais, eu acredito que também seja algo que vocês sentiram bastante falta nas aulas, né, pra conseguir compreender bem todas as disciplinas e também as técnicas, né, utilizadas, acho que esse retorno desse contato deve ter sido bem especial. Sim, eu sentia muita falta mesmo. O que me salvava um pouco disso é que logo que acalmou um pouco a pandemia, eu engatei mais um estágio, e daí eu não perdi isso num total, sabe? Mas no quesito de aprender na prática me prejudicou um pouco, sim, porque eu sou bem adepta a isso, sabe? Eu aprendo vendo e fazendo. A teoria acaba sendo complicada, né, já nos modelos tradicionais e ainda mais no modelo online tem uma outra barreira ali. Exatamente. E se não tivesse sido a pandemia, a gente teria tido muito mais aula prática do que a gente teve agora. Só que não adianta, né, todos tiveram que se remodelar. Os alunos, professores, universidades, escolas em geral, até mesmo o governo, né, não sabia direito o que fazer. Foi um momento em que todos ficaram um pouco ilhados, digamos assim, né, e sem compreender tudo o que aconteceu e todas as mudanças, mas as instituições e também nós, os alunos, né, tivemos que nos adaptar a isso. Sim, exatamente. Para mim foi um pouco difícil, mas com o decorrer eu consegui e tento melhorar a cada dia, sabe? Não é que eu já tenha me adaptado totalmente, sabe? E se me dissessem, ah, acabou a pandemia, o que vocês acham de nós voltar ou continuar online? Eu ia dizer, volta logo. A tua opinião não mudou, então, do que tu pensava antes e agora? Não. Até porque eu escolhi a veterinária por ser um curso que é muito prático. Claro, que antes da prática, independente da matéria, sempre vai ter a teoria. Com certeza, mas tem, né, um grande número de disciplinas práticas. Sim, a maioria, na verdade. aí, como eu já estou no sexto semestre, na verdade, é só prática, né? E agora, então, Carolina, nos conta qual é a tua previsão, né, para os próximos meses, para o próximo semestre? Eu espero que melhore a nossa situação. Claro que nunca vai voltar como estava, mas que aos poucos a gente possa ir voltando, que essa pandemia vá se acalmando, enfim, voltando com todos os cuidados que a gente já aprendeu a ter, e que a gente possa iniciar um novo ano com novos horizontes, não do jeito que a gente começou esse, né? Com certeza. E daí, em relação ao estudo, né, projetar um ano com muitas práticas, acredito eu, na universidade. Muitas práticas, pelo amor de Deus. Certo, então. Nós agradecemos muito, né, Carolina, a tua presença aqui no nosso podcast, para nos contar um pouquinho a realidade dos estudantes, né, que tiveram que se adaptar a tudo isso, e agora, né, estamos nos encaminhando para o final do ano. Nem parece que passou tanto tempo assim, mas é o momento de refletirmos sobre o que passou para nos tornarmos melhores a cada dia. Sim. Eu que agradeço pelo espaço e fico aqui, meu, muito obrigada pela oportunidade. Assim como a Caroline, nós desejamos que tudo volte ao normal da melhor forma possível, mas, até lá, tenhamos empatia e disponibilidade para vencer esta barreira juntos. Esse podcast teve produção de Daniel Afonso, Lucas Marques e Raquel Carvalho. A edição e locução é de Lucas Marques.